No estado de Minas Gerais, o município de Oliveira, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, o IBGP, anunciou a abertura de inscrições para dois novos concursos públicos, que tem como objetivo preencher, ao todo, 367 vagas com profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período das 9 horas do dia 20 de outubro de 2022 até às 15 horas e 59 minutos do dia 18 de novembro de 2022, no site do IBGP. Haverá cobrança de taxa de inscrição no valor, que varia de R$ 60 a R$ 100. Os dois concursos públicos terão validade de dois anos, com a possibilidade de serem prorrogados uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.